54 radares fixos operam em Juiz de Fora. O impacto dos equipamentos na fiscalização de trânsito foi pauta de reunião na Câmara Municipal. O encontro solicitado pela Comissão de Segurança da Casa Legislativa foi dia 31 de maio. Nós estávamos preocupados com um grande número de radares, semáforos que hoje aplicam as notificações em diversos veículos, principalmente nas forças de segurança e também nas de resgate em nosso município e da região. Do HPS a Regional Norte, são mais de 20 e alguma coisa, 29 radares, se não me engano. Eles estavam preocupados principalmente no retorno à base e na utilização, inclusive na faixa de ônibus. Não somente quando elas estão em ocorrência, mas também no retorno à base, visto que esse retorno também implica no nosso tempo resposta de reposição de material. As nossas ambulâncias ficam em bases descentralizadas. Para nós, essa formalização dessa autorização é importante para a segurança jurídica dos nossos condutores. O tempo de resposta à população também é preocupação dos bombeiros militares. Ao chegarem em sinais de trânsito, onde tem resíduo de avanço, o público no geral tem esse receio de avançar esse sinal, fazendo com que o nosso caminhão fique retido ali por vários minutos. A Secretaria de Mobilidade Urbana afirmou que as demandas serão resolvidas. A gente conversou com a nossa parte de processamento, vai ser feito um levantamento e uma validação dessas autuações quando chega na Secretaria. Então, para ela ser processada, antes disso, ela vai ter que ser validada por um agente de trânsito que vai verificar as imagens para saber em que condições essa viatura saiu, avançou ou outra infração de trânsito, por exemplo. O debate sobre a situação dos veículos dos setores de inteligência da polícia e dos bombeiros militares foi encaminhado para as Secretarias de Transporte e Trânsito e Mobilidade Urbana da Prefeitura. Não constam nos registros da CETRA. Então, ela vai bater uma placa lá, ela não vai estar existindo. Na verdade, aqui é um veículo desses trabalhos operacionais da Polícia Militar que não são caracterizados pela sirene. É um veículo comum com placa não identificável. Isso precisa ser também verificado. E o próprio Domingos, que é o representante da Secretaria de Mobilidade Urbana, ficou de receber os integrantes dessas instituições para tratar e corrigir essa questão também. Obrigado. 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 Obrigado.